Pela altura do governo dos debiloides atualmente, há alguns indícios de que a Mongo Janja possa ser a nova candidata do Partido dos Invertebrados? Cara, eu acho que não, cara, porque ao contrário da Michele Bolsonaro, vamos fazer um paralelo aqui, porque esse vai ser a comparação que a galera vai fazer. Ao contrário da Michele Bolsonaro, que exala superioridade intelectual e superioridade moral, a Janja, eu particularmente não sei se ela exala isso. Na verdade, pelo contrário, todas as fofoquinhas lá de Brasília contam que a Janja está tendo um protagonismo muito grande no governo do Lula, que ela está não apenas trocando a fralda geriátrica do Lula, mas também dando pitacos em coisas e ninguém votou nela. Isso está gerando um certo desconforto em Brasília porque muitas pessoas não gostam dela estar fazendo a coisa, dando essas dicas para o Lula, sendo que os outros políticos gostariam de estar fazendo. Então, eu particularmente não creio que tenha nenhum tipo de chance dela participar de qualquer tipo de eleições, até porque a rejeição dela não é grande apenas entre os políticos que estão em volta do Lula, que estão vendo o protagonismo dele ser apagado pelo protagonismo exagerado dela, entre aspas, mas também pela população em si. Porque tu vê uma pessoa que só posta nas redes sociais esbanjando dinheiro, esbanjando em viagens, esbanjando em stories, não passa uma boa visão para com o público, entendeu? Já a Michelle Bolsonaro, vamos fazer um paralelo aqui com a mulher do Bolsonaro, que não apenas fala melhor, ela tem uma experiência muito grande em falar em público, ela já tem algumas características bem interessantes nessa questão, porque ela sempre falou em igreja e tudo mais, então ela tem essa parada de falar com o público, e ela é uma pessoa que tem uma aura de superioridade moral, é uma pessoa que sempre, dentro do governo do Bolsonaro, sempre se dedicou a fazer o bem para a comunidade e tal, e não em ficar gastando em joias ou comprando vestidos caros ou bolsas caras. Me diz alguma vez aí que apareceu a Michelle Bolsonaro com algum vestido de grife? Me diz alguma vez que apareceu a Michelle Bolsonaro com algum relógio caro? Me diz aí alguma vez que a Michelle Bolsonaro apareceu com algum sapato de 10 mil reais? Não tem, cara, e isso fala muito mais, isso conversa muito mais facilmente com o público do que uma pessoa que está ali só para esbanjar dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu gostaria que eles colocassem a Janja como sendo a candidata deles no futuro, e para mim seria lindo, seria maravilhoso, duas mulheres concorrendo aí para a presidência do Brasil e ficar elas, né, com as duas como os maiores partidos do Brasil, Ao meu ver, isso seria lindo, seria maravilhoso, e nós ver elas brigando, né, porque mulher briga de uma forma diferente do que os homens, né, na palavra ali, no debate. Eu gostaria muito de ver um debate entre as duas ali, eu acho que ia ser... Eu acho que ia ser bem interessante ver isso aí, tá ligado? Mas, novamente, é uma figura que... É uma figura que muitas pessoas têm desprezo, né, a Janja é uma figura que muitas pessoas têm desprezo, né, até pelo histórico, né, cara, de como que ela teve esse protagonismo dela, né, visitando um cara num presídio, né. Então, não sei, tá, não sei, mas gostaria de ver um debate entre as duas, eu acho que seria realmente bem interessante, mas que é nítido que a Michele Bolsonaro fala melhor com o público, no caso, conversa melhor com o público, é nítido isso, né. É que nem ali eles... Ano passado eu lembro que... Ano passado não, né, ano retrasado, nossa, já faz um ano de Lula, né. Ano retrasado eu lembro muito bem que eles queriam quebrar o sigilo da agenda da Michele Bolsonaro. Eu lembro, cara, que começaram, a mídia toda começou a largar isso, o Twitter, o G1, todo mundo começou a botar o sigilo na agenda da Michele Bolsonaro, e não sei o que lá, e papapá, e dananá. Aí quebraram a porra do sigilo, quebraram a porra do sigilo dela, e ela tinha, sei lá, não sei quantas vezes o professor de Libras foi lá, algumas vezes o cabeleireiro foi lá, e sabe, coisas assim, completamente sem problema nenhum, sabe, não tinha, o Putin não foi visitar ela, o Elon Musk, ninguém de importância ou de relevância, entendeu? Então ela sempre se ateve a ficar no background, fazendo pequenas ações e aparições, sempre pra elevar a moral do governo, que era o governo conservador do Bolsonaro, entendeu? Ela sempre fez isso, ao contrário de outras que conheceram o cara no presídio, que só querem esbanjar dinheiro, que querem comprar tapete de cento e poucos mil, que querem comprar avião de 400 milhões de reais, então, cara, são duas coisas muito, mas muito diferentes. Mas, sinceramente, eu preferiria olhar uma briga, um debate entre, em vez de olhar um debate entre Bolsonaro e Lula, que a gente sabe como vai ser o debate, o Lula mentindo pra caralho, Bolsonaro jogando coisas na cara dele, William Bonner falando que o Lula tá certo, e dando mais tempo pro Lula responder, eu gostaria muito de ver um debate entre as duas. Eu preferiria que, em vez de Lula e Bolsonaro, fosse Michele e Janja numa próxima eleição. Seria, no mínimo dos mínimos, se é bom pro Brasil ou não, irrelevante. Mas que seria divertido, com certeza, seria muito divertido.